Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFNE. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados ao apoio ao curso de redes. Nesse especificamento, nós vamos conversar sobre a camada de link de dados. Então, a ideia é a gente identificar um pouco das características e a finalidade da camada de link de dados. A gente vai discutir um pouco sobre topologias de rede e também detalhar a questão dos quadros, do quadro da camada de link de dados, como é que ele é composto, quais são os campos. Então, qual é a finalidade da camada de link de dados? Ela permite que os protocolos das camadas superiores, mais especificamente da camada de rede, ou seja, o protocolo IP, por exemplo, IPv4, IPv6, ele possa utilizar os serviços dessa camada e assim, abstrair qual meio físico está sendo utilizado ao longo de todo o caminho. Ou seja, essencialmente, a camada de link de dados, a camada 2, do modelo de referência ósseo, ela fornece serviços para a camada 3, para a camada onde está o IPv4 e IPv6. Essa camada também executa funções de detecção de erro. Então, o quadro que é colocado na camada de enlace, se ele for corrompido de alguma forma, há um mecanismo que verifica erros nesse quadro, identifica se esse quadro foi corrompido. Bom, a camada 2 do modelosio, ou seja, a camada de data 1, ou de link de dados, como a gente estava comentando, ela fornece serviços para a camada de rede e está acima da camada física. Ela pode ser subdividida em duas camadas, em duas subcamadas, digamos assim. Na subcamada LLC, subcamada de link lógico, e na subcamada MAC. A subcamada LLC, ela se comunica entre o software de rede e o hardware do dispositivo que está nas camadas inferior. Já a subcamada MAC, ela é responsável pelo encapsulamento dos dados e pelo controle do meio. Então, observem nessa imagem onde estão posicionados os padrões, por exemplo, 802.3, que é o Ethernet, o 802.11, que é o Wi-Fi, WLAN, e o 802.15, que é o Bluetooth. Então, observem que são padrões que permeiam aqui a subcamada MAC e a camada física. Então, esses padrões, eles não alteram, por exemplo, a subcamada LLC. E aí, o que acontece? Pacotes que trafegam na rede local ou entre redes diferentes, eles podem, durante o seu percurso, mudar de meio físico várias vezes. Então, a comunicação que começa num dispositivo celular, por exemplo, vai através da rede sem fio, vai ingressar em algum momento um roteador, passar por um outro meio como cobre, depois um outro meio como luz. Então, esse pacote passa por vários meios ao longo da sua comunicação. Em cada salto ao longo do caminho, os roteadores vão fazer algumas etapas na camada 2, certo? Ou seja, na camada de link de dados. Eles vão aceitar aquele quadro que eles identificaram no meio, vão desencapsular aquele quadro que foi recebido naquele meio, identificar o conteúdo daquele pacote e vão encapsular novamente para inserir no novo meio. Então, pensemos em um roteador que ele está recebendo um quadro por um link Ethernet e enviando por um link de fibra ótica. Então, ele vai receber esse quadro, desencapsular, colocar um quadro propício para outra mídia, para outro meio. E aí, assim, tem diversas organizações que padronizam os protopólios da camada de link de dados, como o próprio I3E, que é o Instituto de Envieiros Elétricos e Eletrônicos, a gente já falou dele anteriormente, a União Internacional de Telecomunicações, a ISO, que é a Organização Internacional de Normalização e a ANSI, que é o Instituto Nacional Americano de Padronização. Agora, vamos comentar um pouquinho sobre topologias. Topologia de rede é a organização, é o desenho dessa rede, como é que ela pode ser representada e como ela fica, como esses elementos são interrelacionados. Então, a gente tem duas formas de descrever a topologia de rede. Ela pode ser uma topologia física ou uma topologia lógica. A topologia física vai mostrar as conexões físicas que o equipamento tem com o outro, que os equipamentos têm uns com os outros. ou seja, se você tem uma rede local com um switch e vários computadores, você vai ver qual a posição física de cada equipamento e como eles fisicamente estão conectados um no outro. Já na topologia lógica, a gente vai identificar as conexões virtuais entre esses dispositivos. Então, a gente vai enxergar assim. Quais os endereços IP para cada dispositivo? Que redes eles fazem parte? Isso a despeito de como é que eles estão fisicamente conectados. Então, são duas formas diferentes de ver a mesma rede, por exemplo. Existem três topologias físicas que são comuns em UAM. A primeira é a topologia ponto a ponto. É quando você tem dois equipamentos e um está conectado no outro apenas. Então, é uma topologia muito simples e muito utilizada para lentes de longa distância. A topologia hub and spoke é uma topologia semelhante à estrela, que a gente vai ver mais na frente, em que você tem um equipamento central e todos os outros equipamentos da rede são conectados a esse equipamento central. E toda a comunicação entre equipamentos dessa rede precisa passar por esse nosso central. Certo? Então, daí vem esse termo em inglês hub, que seria esse nosso central, e spoke, que são essas pontas. O terceiro tipo de topologia física é a topologia em malha. Essa é uma topologia muito cara e muito complexa de realizar na prática, né? Principalmente conforme ela vai crescendo, conforme você precisa ter mais elementos nessa rede. Mas é uma topologia altamente disponível. Então, como é que ela funciona? Todo equipamento na rede é conectado a todos os outros. Então, você já começa a perceber que há uma alta disponibilidade, porque se você tem três equipamentos, então cada um está ligado a outros dois. Se você tem quatro equipamentos, cada um está ligado a três. Então, você tem muitos caminhos redundantes. Então, dificilmente essa topologia vai ter indisponibilidade. Porém, você não consegue escalar adequadamente, porque a cada novo equipamento você tem que ligar e realizar uma conexão física para todos os outros. Isso não escala. E aqui a gente tem a representação da topologia ponto a ponto. Aquela mais simples, que a gente falou muito comum em One. Você tem um equipamento ligado diretamente no outro e acabou. Essa topologia é a topologia em estrela. É a topologia mais comum quando a gente fala de redes locais. Ethernet, atualmente. A gente tem um switch que conecta diversos dispositivos e todos eles estão na mesma rede local. Todos eles se comunicam diretamente. Então, quando a gente tem um laboratório de informática, por exemplo, uma rede local em uma empresa, em geral, é essa topologia que está sendo utilizada. A gente tem um switch que liga todos os equipamentos, todos os computadores dessa rede local e todos eles se conversam através desse switch. Tem outra topologia que é chamada de estrela extendida. Que basicamente é uma topologia em estrela em que você liga um switch em outro switch. Essa aqui é a expansão natural da estrela. Como eu falei. Em geral, empresas, escolas, universidades utilizam esse tipo de estrutura na sua rede local. Tem switches conectando seus equipamentos e você liga um switch no outro. E depois um switch no outro e você vai estendendo essa topologia em estrela. Essas outras duas topologias já são mais antigas e menos utilizadas. Elas só são utilizadas em casos bem específicos hoje em dia. Essa aqui que é a topologia em barramento. Vocês percebem que há claramente um barramento compartilhado e que cada equipamento é diretamente conectado nesse barramento. Certo? Então é uma topologia mais fácil de ser, digamos assim, de sofrer indisponibilidade para toda a rede. Uma vez que qualquer nó que fale nesse barramento ele pode gerar indisponibilidade em todo o barramento. Diferente aqui do cenário da estrela em que apenas o ponto de falha central, que é o switch, falhando, ele pode falhar a rede inteira. Mas qualquer das pontas que falhar, a rede vai continuar disponível. Por exemplo, nessa estrela estendida, ainda que um switch falhe, a outra parte da estrela vai continuar disponível. E a segunda topologia dessas mais antigas que a gente falou é a de anel. Também hoje tem casos de estratégias específicas para usar isso, mas em rede local não é mais comum de se utilizar. em que você tem um barramento fechado em estrutura de anel, em que você define um mecanismo também de acesso ao meio específico para esse formato. Com relação às topologias, nós temos duas formas de compartilhar esse meio, certo? Essa comunicação no meio pode ser do tipo half duplex, ou seja, há apenas um meio compartilhado disponível. Logo, se dois dispositivos tentarem acessar esse meio ao mesmo tempo, a comunicação vai falhar. Para esse meio ser compartilhado por vários dispositivos, é preciso encontrar uma estratégia para cada dispositivo usar esse meio em algum momento no tempo. Um dispositivo usa, envia informação, os outros não enviam, espera, escuta. Quando receber informação, identifica que o meio está livre, aí podem usar também. Existe um outro mecanismo de comunicação, que é o full duplex, certo? É quando você tem dois meios em que você consegue separar um meio para enviar. E aí quando você opera em full duplex, você opera no dobro da capacidade e não há mais a necessidade ou risco de ter colisão. Porque você pode enviar dados e receber dados simultaneamente. E aí, para esse controle de acesso ao meio, ou seja, para o caso do half duplex, lembra que no full duplex não tem possibilidade de ter colisão. Já que tem dois caminhos separados, você pode mandar e receber dados e uma interfere no outro. Porém, no caso do half duplex, em que você tem um meio compartilhado, é preciso encontrar uma estratégia para usar esse meio, para fazer esse compartilhamento do meio. A estratégia mais comum em redes da internet é a CSMA-CD. A estratégia padrão, na verdade. O que seria a CSMA-CD? A operadora detecta o acesso múltiplo com CD, detecção de colisão. Então, esse barramento, ele tem um protocolo bem definido, esse barramento compartilhado. Tem um protocolo bem definido em que cada estação que está compartilhando esse barramento escuta o meio. Ou seja, olha se tem tensão no cabo do condutor metálico, por exemplo, escuta o meio. Caso o meio esteja livre, aí a estação de trabalho tenta transmitir a informação. Porém, o que pode acontecer é duas estações se enganarem e transmitirem ao mesmo tempo. Seja porque quando ambas escutaram o meio, o meio estava livre, e aí elas passam a tentar transmitir simultaneamente. Ou quando o condutor é muito longo, enquanto uma começou a realizar a transmissão, a outra ainda identificou o meio como livre. Em qualquer das situações, quando duas estações tentam usar o meio simultaneamente, esse sinal elétrico vai fazer o que a gente chama de colisão. Ele vai gerar uma tensão anormal e esses dados vão ser perdidos. E é nessa hora que o protocolo CSMA-CD roda. O que isso quer dizer? Essas estações vão detectar a colisão, vão detectar esse sinal de colisão. E vão rodar um contador, um relógio aleatório. O que isso faz? Cada estação vai gerar um número aleatório de tempo. A partir desse tempo é que ela vai tentar transmitir de novo. E como é aleatório, é muito, muito difícil de que novamente ocorra uma colisão. Porque provavelmente essas estações vão esperar tempos diferentes para realizar a nova tentativa. E tem um outro meio baseado em contenção para cenários half-duplex, que é o CSMA-CA. No lugar dele detectar a colisão, ele vai usar uma estratégia mais complexa para evitar a colisão. Isso aqui é utilizado no meio sem fio. O meio sem fio é um meio half-duplex, semelhante ao exemplo em que você tem só um bar, o meio sem fio é um só, então ele é compartilhado. O acesso controlado, que não é baseado em contenção, o acesso é determinístico, então não há colisão. Porém, este aqui já é utilizado em cenários mais legados. Por exemplo, Redestockering e Arknet. Então, o que seria o CSMA-CD que a gente detalhou no slide anterior? Ele é utilizado em LANs Ethernet mais antigas. Por quê? Porque, hoje em dia, a LANs Ethernet a gente dá preferência a que ela seja, que é a LUPIS SWITES, e que elas tenham full-duplex. Então, se a LAN tem full-duplex, ela não tem perigo de colisão, ela não tem necessidade de usar o CSMA-CD. O processo de detecção de colisão funciona da seguinte forma. Os dispositivos que transmitem simultaneamente resultarão em uma colisão de sinal na mídia compartilhada. Dispositivos que detectam essa colisão e os dispositivos aguardam um período aleatório de tempo para poder retransmitir o sinal. Já o CSMA-CA, que é o de Collision Avoidance, que evita colisão, e é utilizado no meio sem fio, ele é utilizado em WLANs E3802.11, ou seja, Wi-Fi. Funciona no modo HALF duplex, onde apenas um dispositivo envia e recebe de cada vez. Um processo de previsão de colisão para controlar quando o dispositivo pode enviar e o que acontece se vários dispositivos enviarem ao mesmo tempo. Então, como é que funciona o processo do CSMA-CA? Ao transmitir, os dispositivos também incluem a duração de tempo necessária para a transmissão, percebe? Então, ele não só transmite, transmite e identifica quanto tempo aquela transmissão vai durar. Os outros dispositivos, sabendo do tempo da duração da transmissão, eles não vão tentar transmitir naquele mesmo tempo. Agora, pessoal, falando do quadro de link de dados. Lembrando que o quadro é a PDU, ou seja, é o envelope, na analogia que a gente usou nas primeiras aulas. O quadro é o envelope da camada de enlace, da camada 2. Então, basicamente, o quadro é composto dos dados da camada superior com um cabeçalho e um trailer. Ou seja, tem um envelope que tem uma parte inicial adicionada aos dados e uma parte final adicionada aos dados, certo? Semelhante a essa imagem aqui. Então, você tem os dados do pacote da camada superior, ou seja, o pacote PV4 e PV6, né? Está na camada 3. À frente desse pacote é adicionado o cabeçalho, em que você tem aí um delimitador de início do quadro. Tem os endereços de origem e destino da camada 2. Ou seja, quando a gente fala do endereço da camada 2, a gente está falando do endereço MAC, né? Tem outros campos, tem os dados úteis e tem o trailer, que é o finalzinho do quadro. Que é o que completa o envelope da camada 2, digamos assim. Em que a gente tem um mecanismo de detecção de erro e um fechamento para o quadro. Quando a gente fala de endereço MAC, o endereço na camada 2, também é utilizada a expressão endereço físico. Por quê? Porque a placa de rede, toda a placa de rede, ela tem o endereço MAC. E esse endereço MAC, ele vem gravado na própria placa de rede. É individual. Único para cada placa de rede. E esse endereço MAC, ele vai estar contido no quadro. Uma vez que o quadro tem o endereço MAC de origem e destino, no cabeçalho. Qual que é o detalhe? A cada enlace que esse quadro passar, através desse caminho de comunicação, por exemplo, aqui entre origem e destino. A cada enlace que esse quadro passar, o cabeçalho da camada de enlace vai ser trocado. Então, o endereço MAC de origem e destino, eles mudam ao longo do caminho. Então, em algum momento, o endereço MAC de origem é o do computador desse rapaz aqui, e o de destino é o do gateway da rede. Nessa outra etapa, o endereço MAC de origem já é o do R1 e o endereço MAC de destino do R2. Nessa outra etapa, o endereço MAC de origem já é o do L2 e o endereço MAC de destino já é o do servidor. Por que? Porque o quadro, o cabeçalho do quadro de camada 2, ele tem escopo local, da rede local. Diferente do endereço IP. O endereço IP, ele tem escopo global. Ele é o que identifica de ponta a ponta essa comunicação. Logo, em toda a etapa, a parte de conteúdo do quadro, vai ter o pacote IP. Um pacote que tem o endereço IP de origem, o 9216810, desse computador. O endereço IP de destino, 17216199. É toda a etapa dessa comunicação. O quadro, ele vai sendo trocado, o envelope de camada 2 vai sendo trocado. Porém, o envelope de camada 3, o conteúdo do pacote IP, ele não se altera. IP de origem não se altera. IP de destino não se altera. Certo? Princípio. E lembrando que, ao longo de uma comunicação entre um computador e um servidor, por exemplo, podem haver diversos meios físicos diferentes ao longo de todo o caminho. Então, o protocolo de link de dados usado vai variando ao longo desse caminho. Em algum momento, ele pode ser usado na internet, que é um protocolo. Em outro momento, essa comunicação pode atravessar uma rede sem fio, que vai ser outro protocolo de link de dados. Em outro momento, uma rede PPP, que é uma rede de WAN, assim como a HDRC, que é WAN. E por aí vai. Bom, pessoal, é isso. Então, o que a gente aprendeu nesse modo? Aprendeu que a camada de enlace de dados do modelo OSI, ou seja, a camada 2, ela prepara os dados da rede para a camada física. A gente aprendeu também que a camada de link de dados, ela é responsável pela placa de rede, a NIC, para realizar a comunicação pela interface de rede. A gente aprendeu também que a camada de link de dados, 802 LAN, ela consiste nas seguintes duas subcamadas. Ela é dividida na subcamada LLC e na subcamada MEC. A gente também aprendeu que os dois tipos de topologias usados em redes, LAN e WAN, são topologias físicas e topologias lógicas. 3 tipos comuns de topologias físicas que a gente discutiu foram ponto a ponto, Hub & Spoke e Malha. As comunicações half-duplex trocam dados em uma direção apenas, de cada vez, então esse meio é compartilhado e ele está suscetível à colisão. Já a comunicação full-duplex, em que você tem duas vias, uma para transmitir e uma para receber, é possível enviar dados e receber simultaneamente. Logo, não há colisão de necessidade de CSMA, CD ou CA. CD porque é cabeado no cenário que eu coloquei. Em redes multiacessos baseadas em contenção, todos os nós estão operando em half-duplex. Exemplos de métodos de acesso baseados em condensão incluem o CSMA-CD para LANs Ethernet e o CSMA-CA para WLANs, para LANs sem fio. O quadro do link de dados tem três partes básicas. Então, o quadro é construído pelos dados que vêm das camadas superiores, o cabeçalho com, principalmente, endereço de origem e destino e o trailer, o final do quadro. Os campos de quadro incluem sinalizadores de início e de fim de quadro. Ou seja, no cabeçalho tem o início, a primeira parte do cabeçalho define o início do quadro, e a parte final do trailer define o delimitador final do quadro. É onde começa e termina aquele quadro. Endereços de link de dados também são conhecidos como endereços físicos. Então, o endereço MAC, que é o endereço da camada 2, ou seja, o endereço da camada de link de dados, ele também é chamado de endereço físico. E endereços de link de dados são usados somente para entrega local de quadros. Então, a gente percebeu naquela imagem de um computador conversando com um servidor que o quadro vai sendo trocado, o envelope do quadro vai sendo trocado. Por quê? Porque os endereços MAC de origem e destino só têm escopo na rede local. É isso?